Esse relógio é mesmo, né? Eu te ensinei isso, hein? Eu te ensinei isso! Tu pegou esse relógio de quem, Thiago? Obrigado! Fala, galera do canal! E aí, beleza? Thiago Melo B aqui. Galera, é o seguinte, tô aqui com esses parceiros aqui, ó. A Escota Delta aí, de Salinas aí. Galera, vamos fazer uma trollagem com a Sandoca do Melody pra ver a reação dela, beleza? E os caras vieram ajudar nessa trollagem aí, galera. E quem quiser contratar os caras aí pra fazer os serviços aí, né? Qual os serviços que vocês fazem aí? Fazer escolta particular aí, caminhar um baú, fazer uma segurança privada, residencial, condomínio particular. Precisando aí, tá aí junto aí. Beleza, é isso aí, galera. Vou deixar aí, ó. Esse é o número de contato deles aí. Quem quiser contratar o serviço deles já, mete ficha aí, beleza? Então bora lá pra trollagem. Eu vou pra lá, vocês ficam aqui, vocês dão um tempo. Aí tu vai atrás deles filmando, tá ligado? Vou parar aqui. Não, continua aí. Vou pra lá, aí vocês me chamam, dão um tempinho aqui e vão. Continua filmando, não dá em nada. É o teu. É, tá chegando. Eu vou ali, cara, quando vier eu volto. Eu vou ali, cara. Tchau, tchau. Oi. Oi. Fica com o Thiago. É. Quero falar com ele. Sou mãe dele. É, eu tô com uma situação aí de um relógio que ele furtou aí. Não, Thiago não, gente. Ele não faz isso. Thiago! Quero falar com ele aí. Não, gente, pelo amor de Deus, vocês devem estar se confundindo. Meu filho não faz isso. Thiago! O que foi que tu já fez, Thiago? Nada. Olha como eu tô, pelo amor de Deus. O que foi que tu fez? Pegou uma situação de um relógio aí que tu furtou aí. Passar pra gente vir aqui e pegar contigo. Não, não peguei relógio não. Abre o jogo pra sua mãe. É melhor. Fala aí. Abre o jogo pra sua mãe. Gente, Thiago, o que foi que... Se tu pegou, tu fala. Que não foi isso que eu te ensinei, Thiago. Fala logo a verdade. Mas não peguei. Bora, abre o jogo. Vai ser pior pra ti. A gente vai ter que te locomover pra seccional, galera. Fala, Thiago. É verdade. Não peguei relógio nenhum, não, senhor. Pegou. E de quem é aquele relógio que tá aqui, Thiago? Hein? Me fala. De quem é esse relógio que tá aqui? Tu pensa que eu vou passar a mão na tua cabeça, Thiago? De quem é isso aqui que tu não tinha? Esse mesmo. Esse relógio é mesmo, tá? Eu te ensinei isso, hein? Eu te ensinei isso. Tu pegou esse relógio de quem, Thiago? Fala a verdade que eu tô falando contigo. De quem tu pegou esse relógio? O cara que me deu... O cara que te deu, Thiago. Se o cara te deu, ele ia dar parte de ti por quê? Fala a verdade, Thiago. De quem é esse aqui? Eu te ensinei tu fazer isso? Eu te ensinei, hein? Eu te ensinei tu fazer isso? Pode levar ele. Tu roubou, tu vai, tá? Tu pode ir, tu não espera eu ir lá te buscar, porque eu não vou te buscar. Não foi isso que eu te ensinei. Tu vai levar. Pode ir, pode levar. Eu não quero nem saber, tá? Eu não te ensinei isso. Eu te falei que o dia que tu fizesse algo de errado, pois tu ia pagar. E leva esse relógio daqui, porque na minha casa não entra roubo. Tu pode levar ele daqui. Não quero nem saber, Thiago. Não tem negócio de mãe não, tá? Tu fez tua filha. Tu vai pagar por isso. Vai trolar, vai trolar. Vai trolar, vai trolar. Vai trolar. Légo, Thiago! Oh, ha! Tá doido, tá? Droga! Légo, não faz isso comigo, Thiago. Os meus parceiros aí, mano. Légo, papai chegando agora, vem uma cena dentro. De novo, de novo. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Pega aí e põe na moto aí. Sobe na moto, nossa grana. Bora. Vem dentro do celular para ajudar ele para levar ele. Bora, bora. Ele vindo que eu fumar no gelado mesmo. Rapaz, rapaz. Corre, Zico. Corre aqui, Zico. Corre aqui, Zico. Chama teu pai vir rápido aqui. Corre, Zico, aqui. Corre, Zico, aqui. Vamos levar o Thiago aqui. Tá aqui. Se encontra ele aqui. Positivo, positivo. Vai guardar a VTS. Deixando as coisas dos outros aí. Tanto que a gente avisa ele, tanto que a gente conversa com ele. Eles vão levar. Sabe por quê? Porque eu não te ensinei isso. Eu não te ensinei isso. Tá? Eu não te ensinei isso. Então, por mim, tu vai pagar. E tu não espera que eu, que te ensinei tudo o correto, e vá lá na delegacia contigo. Porque eu não vou. E eu te avisei. Deu certo, galera. Tamo junto aí. É doido, é? Briga com cada coisa, Zico. Os parceiros aí, ó. E aí, irmão? E aí, irmão? E aí, mostra a consequência da trollagem. Quase quebra o meu dedo, ó. Eu mandei um tapão, né, cara? E aí, irmão? E aí, irmão? Daquela, como é? Será frango. E aí? Gostava da reação dela? Olha aí, top. Ela manda, mano. Se fizer alguma coisa errada, ela vai mandar. Esse é o certo. Esse aí é o comandante. Tá ligado? Beleza, galera? Valeu aí pelo vídeo aí. Precisa da gente aí, comandante Sargento Andrade aí. Precisa aí, ó. O número de contato deles aí. Sabe que é nóis. Até hoje. Olha. O tesouro... Logo se esconder para ali o tesouro. Eu vi logo as matas. Eu também. Não pode acontecer com o nosso amigo isso. — Olá, pessoal. — Ópa, yo só. Mata...